DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho E namora, que eu vou começar a chata toda hora Prometo amor hoje vou gozar fora Reclama só do tempo que demora Então abre as pernas e senta na piroca Então abre as pernas e senta na piroca Então abre as pernas e senta na piroca Reclama só do tempo que demora Então abre as pernas e senta na piroca Então botar o reggae que é procedimento Vamo fumar um bequinho da hora Vamo ficar naquela brisa louca Que eu vou tacando na sua chuchota Boto na chuchota, taco na chota Eu boto na chuchota Eu boto na chuchota Eu boto na chuchota Eu boto na chuchota Já faz um tempo que eu te quero Mas não sei se tu me namora Pra você, vou ser sincero Só vou dar coça de piroca Sem caô, sem fofoca Toma a vara e vai embora Sem caô, sem fofoca Toma a vara e vai embora Amassa ritmo dos fluxos Eita porra Caralho Eu boto na chuchota Eu boto na chuchota Eita porra